Meus amigos do Portal O Tempo, este mês a gente vai abordar três doenças que precisam de maior conscientização, conhecimento e prevenção de alguma forma do agravamento dessas doenças. Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Então estes assuntos serão abordados durante o mês. E eu vou começar com doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer. Por que que foi dado este nome? Ao cientista Aloysio Alzheimer que descobriu esta doença através da visão microscópica do cérebro de pacientes que apresentavam alterações degenerativas graves na terceira idade, vamos dizer assim. Porque é uma doença, a grande maioria, 99% acontece acima dos 60 anos de idade. E surge com os sintomas da cognição como uma perda. O que seria cognição? Memória, raciocínio, velocidade de processamento, evocação da memória e resposta, atenção. Tudo isso na doença de Alzheimer vai acontecer uma perda. é uma perda progressiva, visivelmente, certo? É uma doença que não tem cura, mas tem controle. E nós podemos melhorar muito a qualidade de vida do portador da doença de Alzheimer, como também da família. Todos precisam ser cuidados. O portador da doença de Alzheimer, posso dizer isso porque a minha mãe faleceu há seis meses atrás com essa doença e eu cuidei da minha mãe. Eu fui a médica e a presença maior que ela teve durante este período. Eles precisam de muita atenção, cuidado, carinho, medicação, fisioterapia e outras terapias que são importantes. A musicoterapia é muito benéfica para eles também. A fonoaudiologia também. Então, é uma doença multifatorial, vamos dizer assim, e precisa do trabalho também intermultidisciplinar. Nós precisamos ver a pessoa que está portadora de Alzheimer, Alzheimer, não como aquela pessoa que está caduca, como era usado o nome antigamente, mas como uma doença, tem uma forte influência genética, é uma das causas, principalmente dos cromossomos 4, 14 e 21. Então, é a genética associada ao meio ambiente que vai promover o surgimento da doença e o agravamento dela. Então, começa com a perda da memória e termina com a perda da própria identidade. Aquela pessoa não sabe quem ela é mais. Grande abraço!